Olá, meu nome é Guilherme Oliveira. Eu vim convidar você a conhecer a aula de 20-Minute Workout do BT Fit. Uma aula funcional e com um altíssimo gasto calórico. E hoje, com uma convidada especial, Gabriela Pugliese. Oi, gente! Então vai lá, baixa o nosso app e vem treinar com a gente.